dos deputados, faça o seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando, registra a presença e posicione a digital no leitor. A presidência, no termo do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a empossar o vice-presidente eleito da comissão. Declaro empossado como vice-presidente o deputado doutor Wilson Batista. A palavra para o doutor Wilson. Obrigado, presidente Arlen. Quero aqui agradecer a presença da deputada Lohana. Quero também agradecer a todos os membros desta comissão. Doutor Arlen, que é nosso presidente. Doutor Paulo, doutora Lúcia Falcão, doutor Lucas Lasmar, por terem me concedido essa possibilidade de ser o vice-presidente da comissão de saúde. Tenho certeza que, junto com o deputado Arlen Santiago, nós faremos um excelente trabalho nesta comissão. Quero mais uma vez agradecer a todos. Passo a palavra aqui ao nosso presidente, deputado Arlen Santiago. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do parlamentar, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.